Um grave acidente foi registrado na noite desta quarta-feira no quilômetro 566 da rodovia BR-116 em Manhoaçu, próximo à entrada de acesso ao distrito de Dom Correia. Dois rapazes, ambos de 23 anos de idade, moradores de Manhoaçu, estavam em uma motocicleta e morreram após bater de frente a uma carreta. Segundo informações, o acidente aconteceu após o piloto da moto ter invadido a contramão da pista em uma das curvas da rodovia. As vítimas foram identificadas como Jair Malaquias de Faria Filho e Igor Júnior Nunes.